Música Não consigo ficar Sem o seu amor Faz assim Volta de me amar Sei que não derrubou Vou me ouvir Vou me ouvir Vou me ouvir O seu amor Faz assim Vem me matar Carvalho, Júlio, Júlio, Marcos Aqui é o passo da obrigação Ninguém faz esse passo Música Estou aqui Vou me ouvir Sou um monte de Você vejo E assim eu ando O salão não botava o G do J E assim eu ando O salão não botava o G do J E assim eu ando E nessa angustia Eu não sei se Eu não sei se Str Script Eu não sei se Eu não sei se I não sei se É que é Estitor Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se Amor Amor Amor